Por conta das obras de reconstrução da tubulação do Córrego do Turi na Avenida Siqueira Campos, em Jacarei, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, interrompeu hoje o abastecimento de água em cerca de 10 bairros. O corte segue até às 6 horas da tarde. Confira na nossa página na internet quais são os bairros atingidos. E a quarta-feira começou com o tempo mais firme. Será que vai parar de chover na região? Hora da previsão do tempo. Aos poucos as instabilidades diminuem e a chuva também, mas ainda pode ocorrer em forma de pancadas agora à tarde. As máximas não sobem tanto e chegam aos 20 graus em Campos do Jordão, 26 em Cunha, 27 no Litoral Norte e 28 em Taubaté. E foi prorrogado por mais 150 dias o prazo para a Prefeitura de Aparecida retirar as barracas de ambulantes na Via Federal que passa ao lado do Santuário Nacional. Aos fins de semana quase 200 barracas são instaladas na BR-488, administrada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo uma ação civil pública, os ambulantes impedem a circulação de veículos. Além disso, é proibido o comércio em via federal. O prazo de remoção dos ambulantes inicialmente era 29 de novembro, mas a Justiça acatou o pedido da Prefeitura de adiar a remoção das barracas, pois a empresa responsável pelas obras de duplicação da Avenida Monumental, conhecida como Avenida da Feira, para onde serão transferidos os ambulantes, teria desistido do projeto. Uma nova empresa foi contratada. E os funcionários da empresa Sadefem, em Jacareí, vivem um impasse. Eles estão sem receber desde outubro. Confira. Na porta da GM, em São José dos Campos, o Sindicato dos Metalúrgicos fez a campanha para ajudar cerca de 350 funcionários da Sadefem durante todo o dia. Nós estamos, nesse momento, fazendo arrecadação financeira, recorrendo à categoria metalúrgica para dar dinheiro, para sustentar a luta dos companheiros, nesse momento, na Sadefem. Vários trabalhadores tiveram luz cortada, vários trabalhadores já tiveram o seu aluguel atrasado, inclusive tem gente que foi despejada. E também nós estamos recorrendo à população da região para que dê alimento, para que ajude a sustentar essa luta que esses companheiros, nesse momento, tanto necessitam. Já na fábrica em Jacareí, alguns funcionários ficam de vigília em frente à portaria, outros na parte de dentro, para garantir que a empresa não seja fechada. São pessoas como o seu Francisco, que tem passado por dificuldades nos últimos meses. Eu pago pensão, pago água e luz, está todo atrasado. Os meus amigos estão no mesmo caminho, está todo mundo na base de arrecadação de alimentos. A gente está aqui obrigada a ficar aqui por necessidade, para receber os nossos direitos, para ter um acordo. Aqui nós não queremos perder o emprego, nós queremos receber os nossos direitos e tocar a empresa para frente. De acordo com este diretor do sindicato, que também é funcionário da fábrica, os salários de outubro, novembro e dezembro e o décimo terceiro não foram pagos. Ele e mais alguns funcionários estão dentro da empresa desde a última quinta-feira, quando foi reforçada a segurança e não foi mais permitida a troca de turno. É uma situação muito difícil, né, quando tem um abandono da empresa, não responde, né, desde quinta-feira a gente está aqui nessa vigília aqui dentro da empresa, sem poder trocar, sem poder sair, sem poder ir visitar a família. A Sadefem é uma empresa que produz equipamentos para a construção de redes de alta tensão e de plataformas de petróleo. A fábrica está instalada em Jacareí há 38 anos. O valor da dívida já chega a quase 3 milhões de reais. Na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que a empresa comprove até o dia 18 que pagou os salários e os benefícios atrasados dos funcionários. Se o pagamento não for feito dentro do prazo, o dinheiro deve ser bloqueado do grupo IESA e NEPAR, que detém os direitos da empresa. Segundo o diretor do sindicato, os funcionários querem receber os direitos e continuar trabalhando na fábrica. A gente não está de greve. Nós estamos aqui numa vigília aguardando a todo momento que a empresa venha pagar os salários atrasados dos funcionários e que também coloque aí matéria-prima para nós dar o início aí e trabalhar. A General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos iniciaram hoje, inclusive, a série de três reuniões para definir o futuro de 1.500 funcionários considerados excedentes e que podem ser demitidos no próximo dia 26. Esse prazo foi fechado no ano passado, quando houve um acordo que colocou os operários em lay-off. A primeira reunião começou hoje cedo e não tem previsão para acabar. Os próximos encontros serão na sexta e na terça-feira da semana que vem. Os 1.500 operários ameaçados de demissão atuam no MVA, o setor onde antes eram montados quatro modelos e hoje restou apenas o Classic. E no próximo bloco, informações sobre a tarifa de ônibus, que vai ficar mais cara em Guaratinguetá. Agora, 1h06, a gente volta já já. E no próximo bloco, informações sobre a tarifa de ônibus.